Quando não se vê um amigo já há algum tempo, é sempre assim, a prosa rola solta. A afinidade faz lembrar causos e muitas histórias. E esse foi o objetivo da Associação Os Independentes, reunir aqueles que fizeram parte do rodeio de Barretos e do Brasil. Então é muito bom você encontrar com o Rosângel, encontrar com o Pinduca, seu clínico, pessoas que fez parte do rodeio há muitos anos atrás. E hoje estão aqui prestigiando uma queima do ar aqui no Parque do Peão e encontrando os amigos, porque cada um mora numa região e agora marcamos essa data e acredito que não é só hoje, vai acontecer todos os anos aqui no Parque do Peão, uma vez por ano o encontro das lendas do rodeio. No ponto de pouso, peões, tropeiros e muitos daqueles que ajudaram a engrandecer o rodeio foram chegando de vários cantos do país. E qual o prato preferido para esse pessoal? Claro que é a tradicional queima do alho. Feijão gordo, aquele que vai linguiça, pele, entre outros. O arroz carreteiro com carne seca. E é claro, o churrasco de carne. Na cozinha não tem competição, afinal tudo deve estar pronto para os famosos. O encontro lendas do rodeio foi uma forma de homenagear esse pessoal da antiga. Eu batizei esse tipo de atitude, de reminiscências, né? Então eu conheço vários, né? Convivi com vários profissionais, uns 30 anos que não encontrávamos. Então é uma prosa boa, um papo bom, uma prosa em dia, isso é bom demais, né? Aquele momento de antigamente, onde se encontrava todos ali, começava a fazer inscrição um a um, contando a história do rodeio passado, eu estava no rodeio, você estava em outro, essas coisas pitorescas, né? E o rodeio é uma atividade que provém do trabalho, do campo, né? O ser humano tem necessidade de ter esse contato com a natureza. E infelizmente está cada vez mais difícil, né? Você vê que tem pessoas que moram nessas grandes cidades que nunca visualizaram o horizonte, né? Isso é muito triste. Nós temos que pôr o pé na terra, nós somos bichos, nós somos do mato, então tem que quebrar esse paradigma aí. E tem cada figura, um muito popular entre todos está o Pinduca Barretense, que fala alto daquele tempo de enfrentar as montarias, seja no cavalo ou seja no touro. Eu cheguei a ganhar rodeio aqui em Barreço no nome dos outros. Teve um rodeio, uma época aqui, um rodeio americano que eu fiz, eu montei pro Nelson Pereira e eu fui o campeão do rodeio montando pra ele. Mas no meu nome eu nunca cheguei e subi no pódio, mas eu montei muitos anos aqui no Barreço, em cavalo e boi e graças a Deus nunca passei vergonha aqui no Barredão, graças a Deus. Convidado para o evento, o hoje tropeiro Tião Procóprio já montou. Ele se mostrava feliz em rever os antigos competidores. É, o cutiano a gente tá o Laurindo, né? Eu acho que eu no touro e vários outros, né? Tudo amigo aí, gente que todo mundo ajudou, né? A começar o rodeio em touro e o cutiano também. Ia vir, eu acho que o Jorge dos Santos, o Maurício Faria, gente que, é, praticamente a moçada de hoje, quem tá aqui, a gente nem lembra, que realmente iniciou mesmo, lá nos anos 60, lá, né? Ganhador no estilo cutiano, cavalo, da cidade de Jabuticabal, vem Rosanjo Santos. Ele chega a brilhar os olhos ao lembrar de suas conquistas. É, mata a saudade da peãozada antiga, do pessoal que também era tipo os fãs do rodeio, os organizadores, tropeiras, é um encontro muito bom. E entre tantas lendas do rodeio, o pessoal que está aqui conversando, lembrando das montarias, tem um que não pode faltar. Aliás, ele foi 38 vezes campeão, campeão no berrante. É, ó, o senhor. Feliz em estar aqui, ó, o senhor. Feliz demais, rapaz. Aqui é o templo do peão de boiadeiro, né? Então, eu venho aqui, eu até emociono muito, porque meus pais, aqueles que começaram toda essa festa aqui, os comissários de boi que puxavam a boiada, não estão aqui mais. Então, eu carrego esse berrante, carrego nessa lenda que passou no Barretão. Se Barretão é o que é hoje, graças ao Hospital do Câncer, à saúde e à festa do peão. O mundo inteiro conhece esse palco aqui, ó. Então, eu me sinto orgulhoso. Um peão de boiadeiro, chega onde eu cheguei, pra mim é uma glória. Se eu morrer essa manhã, eu morria feliz. Eu morrer aqui, de nascida e morrer no Barretão. Ó, o senhor, berranteiro tem que tocar o berrante. Vamos tocar aqui pra gente. Vamos lá. Vamos dar uns toques de estradão aqui, então, e bater uma corneta aí. Vamos lá. Vamos lá. O passado se mostra vivo na memória desse pessoal. Afinal, o presente se deve muito àqueles que formam as lendas do rodeio. O passado se deve muito àqueles que formam as lendas do rodeio.